No vídeo de hoje eu quero tentar te ajudar com uma resposta, então eu vim trazer uma cartomancia pra vocês, a cartomancia dos três montinhos, tá? Manu, isso realmente funciona? Funciona. Você precisa se conectar, precisa colocar o seu coração e o seu sentimento aqui, agora, nesse momento, esquecer tudo que tá à sua volta e focar só aqui, nessa energia. Faça sua pergunta nos seus pensamentos, faça bem certeira, bem objetiva, tá? E se conecta, principalmente com essas três pecinhas aqui, que é onde você vai descobrir a sua resposta. Então vamos lá, gente. Se concentre nessa musiquinha, respira fundo, se mantenha aqui no presente e no agora. Peço proteção da Cigana Soraya, que a gente possa passar a melhor mensagem pra vocês, trazendo muito axé, muita força, muita proteção. Então, agora eu vou pedir pra você falar o seu nome completo e data de nascimento nos seus pensamentos três vezes. Vamos lá, pode começar. Vão ser três montinhos, cada montinho uma resposta. A gente tem o montinho de número um do triângulo, quartzo rosa e a água marinha. Se concentra, vê qual que te bate mais na intuição, qual que te chama mais através do coração e receba a sua resposta. Então, pra quem escolheu o montinho de número um, a gente tem, vamos lá, vou tirar as cartas aqui do baralho. Vamos lá, então. Resposta do montinho de número um. Baralho tá mostrando que, independente da sua pergunta, seus caminhos estão abertos, tem muita energia bonita e esse ano, nos próximos meses, vem muita positividade pra você. Baralho tá pedindo pra você ficar em observação, porque existe uma pessoa presente nos seus caminhos, uma pessoa que tem atitudes muito imaturas. Atitudes que não são firmes, atitudes que não são legais. Você é uma pessoa que tenta ter muita paciência com algumas situações, mas o momento agora é de redobrar a paciência e principalmente analisar. Porque essa pessoa que tá presente é uma pessoa que não é de confiança, é uma pessoa que não tá com as atitudes firmes pro mesmo objetivo que o seu, não tá com uma atitude estável, um pensamento legal pra mesma situação que a sua, sabe? Então, são coisas que a gente deve parar e observar. As pessoas que estão ao nosso lado, tá na mesma vibração que a gente, tá na mesma sintonia que a gente pra poder seguir os nossos caminhos, seja profissional, seja amoroso. Então, o momento é esse, de você se questionar e perguntar pra você mesmo, as pessoas que estão do seu lado, se tá na mesma sintonia que você e se vale a pena levar essa pessoa com você pra frente, pros seus caminhos, pro seu futuro, tá bom? Então, o Baralho tá pedindo pra você ter um pouquinho de paciência, lembrar que tudo é um aprendizado, um fortalecimento e um amadurecimento pra gente, certo? Tudo que a gente passa é um aprendizado, mas agora o momento é de você realmente analisar. É um momento de se conectar com você mesmo, se conectar com o seu coração pra poder tomar as melhores decisões possíveis, mas já saiba que tem pessoas por perto que talvez não seria legal a gente ficar mantendo hoje, não seria legal a gente ficar confiando de olhos fechados. É importante que a gente vá observando as atitudes das pessoas com a gente, as falas que a pessoa tem com a gente, porque tá mostrando realmente, ó, uma pessoa que não é de confiança e que tem atitudes imaturas. Então, é muito importante você observar quem que você tá levando com você pro seu futuro, tá bom? Basicamente isso, o aconselhamento final do Baralho tá pedindo pra você focar na sua felicidade, pedindo pra você focar na sua expansão, no seu progresso, naquilo que te faz bem. Então, pé na estrada, tenha calma sim, respire fundo que tudo tem o tempo certo, mas pé na estrada, tá na hora de você focar em você, nas suas energias. Beleza? Basicamente isso. Pra quem escolheu o montinho de número 2 do nosso quartzo rosa. Vamos ver a mensagem e a resposta que o baralho tem pra você. Tchau, minha mãe. Arriba, meu povo cigano. Eita, lasca, gente. Oh my god. Pra você que escolheu o montinho de número 2, o baralho tem uma mensagem muito peculiar. Eu não sei qual foi a sua pergunta, mas tá mostrando que tem uma energia negativa muito presente nos seus caminhos. Essa energia pode ser até mesmo de uma demanda. Alguém talvez que possa ter pensado muito negativo sobre você, que possa ter falado muito mal de você. Alguém que possa estar com rancor, às vezes uma inveja. Mas é uma energia muito pesada, como se fosse até mesmo uma demanda. E isso tá atrapalhando um pouco não só o seu profissional, como sua vida amorosa, sua estabilidade. Então o aconselhamento do baralho é o foco, o ponto-chave é você... Perdão, gente. Quase que eu derrubo tudo aqui. O ponto-chave é você se conectar com a sua espiritualidade. Você se aproximar da sua fé. Porque quanto mais longe você fica da sua fé, mais fácil é dessa energia fazer você vacilar. Mais fácil é dessa energia se grudar em você. Então aqui é algo que às vezes fica te dando muito nervoso, que a gente fica brigando com tudo. Que a gente fica pensando negativo com tudo. Que às vezes a gente fica guardando mágoas, sentimentos ruins. Então tudo isso vai piorando cada vez mais a energia negativa, sabe? Pode fazer a gente literalmente começar a criar briguinha no além. Ah, tropecei ali. Nossa, eu vou criar briga. Então é uma energia que traz muito atrito. Então é uma energia que traz muita confusão. Por isso que a sua espiritualidade tá pedindo pra você observar e se afastar de algumas coisas que não te faz bem. Principalmente de pessoas, talvez do seu meio social, que não são de muita confiança. Então se afaste um pouco, vamos dizer assim, do seu meio social e se aproxime mais do seu meio espiritual. Se aproxime mais de você mesmo. Da sua fé. É o momento de se conectar com você mesmo, tá? Então, independente da pergunta, o baralho tá mostrando que essa situação não tá uma das mais positivas no momento. E se você puder dar tempo ao tempo pra resolver, é maravilhoso. Mas é importante trazer um corte. É importante trazer esse corte pra que as energias se estabilizem, tá? Esse corte é de você se afastar dessa situação que não está te fazendo bem, tá? E principalmente cuidar dessa energia. Então aqui na descrição eu vou deixar um banho de descarrego pra vocês que quiserem, tá? Todo mundo pode tomar. Se você quiser tomar, então vai ajudar bastante você tirar esse peso energético do seu corpo, tá? Mas esses são os aconselhamentos pra quem escolheu o quartzo rosa. Que tá me sufocando aqui, gente. Mas ok. Vamos lá, pra quem escolheu o montinho de número 3. Pra quem tirou o montinho de número 3, o montinho da Água Marinha, da Força da Nossa Mãe Amarajá. Vamos ver o aconselhamento que a gente tem pra hoje. Vamos lá, soldado. Gente, pra vocês que escolheram o montinho de número 3, o baralho tá mostrando principalmente questões emocionais. Vocês com um sentimento, você com um sentimento de tristeza, melancolia, solidão, mágoa. Você de cabeça baixa, você triste. Você bastante desgastado, desgastada. Então se sente aquela pessoa meio que esgotada de energia, esgotada das forças. Sabe quando a gente parece que perde as forças pra continuar seguindo? É isso que tá representando o seu interior. É isso que tá representando dentro do seu coração. Você é uma pessoa quase sem força pra ir avante. Esses obstáculos que você tá passando, às vezes essas dificuldades que você tá passando. É por conta desse emocional. É por conta de você meio que sentar e ficar nesse conforto. Desses sentimentos que não te faz bem. Porque dói sair da zona de conforto, gente. Dói você parar de sentir coisas que não te faz bem. Então, por mais que aqui que o baralho tá mostrando que esses sentimentos não tá fazendo bem pra vocês. Então é o momento de mudança. É o momento de trazer calmaria pro coração. De tirar essa frieza do coração de vocês. De tirar essas coisas que não faz bem. E aproveitar os novos caminhos. Aproveitar novas oportunidades. Aproveitar coisas que te fazem feliz. Então se tiver alguma coisa acontecendo nessa situação hoje. Nessa pergunta que você fez hoje. É o momento de tirar esses sentimentos que não te faz bem. De tirar essa situação que não te faz bem da sua vida. O baralho tá mostrando aqui pra você ter calma. Pra respirar fundo. Pra ter paciência. Mas pra abrir novas portas também. Pra se permitir ao novo. Não tem porque a gente ficar insistindo. Batendo às vezes na mesma tecla. Naquilo que machuca e naquilo que não faz bem. Então é o momento de se permitir novas oportunidades também. E cuidar principalmente do emocional de vocês. Tá bom? Gente, essas foram as mensagens de hoje. Hoje eu espero de coração ter ajudado em alguma coisa. Se vocês ficaram com alguma dúvida. Se vocês não entenderam alguma coisinha. Pode me perguntar. Deixa aqui nos comentários também. Se você puder o que você achou da consulta. Da consulta não, né gente? Da tiragem. Eu vou ficar muito feliz. De ter o feedback de vocês. Um beijo. Muito exé.